Bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Ultra Reds e agora vamos encarar esse que é o... Legal, ele vira. Esse que é o... Tapu... Fini? Fini? É nem Fini, é Fini. Tapu Fini! Eu não sei quem você é, então... Brick Break. Moonblast. Uou! Uou! Você é forte. Brick Break. Tá, já ficou. Não usa isso daqui, cuidado pra não usar o Master Ball sem querer, eu não quero. Vai, captura. É, ele não sabia. Tá, já que você tem ataques do tipo água, então agora eu posso fazer isso aqui. Você não vai causar muito dano nele. Legal que ele usa uma água suja. Tem que ver qual o nome do ataque, né? Moonblast. Não. Muddy... É, Muddy Water. Eu achei que seria diferente. Ah, captura. É, tudo bem. Lemonade. Saurapup. E agora, mais uma Ultra Ball. Mais uma Ultra Ball. Mais uma Ultra Ball. Ae, Sapo Fini. Essa aqui demora mais. A neblina densa que cria traz a queda e a destruição de seus inimigos. Apesar de estar escrito destruir... Ou... As correntes... As correntes oceânicas... São a fonte de sua energia. Também esquisito. Mas também. Tapo Fini. Não, melhor ainda. Já sei... Qual o nome. Vou colocar. Isso não é uma propaganda, mas ao mesmo tempo é. Então... É, fazer o que? Balas Fini. Eu devia ter colocado Fini de Hora de Aventura. Seria engraçado também. Tá, deixa eu ver. Eu não tenho ninguém aqui com diga. Tem... Não, então não vou conseguir sair com facilidade. Ah, tem Escape Rope. Então... Por isso que é sempre bom ter Escape Rope. Tá, já fizemos tudo o que precisávamos aqui. Vamos voltar a curar a minha equipe, que eu tô precisando. E agora eu só preciso enfrentar o último ginásio. Já enfrentei todos os ginásios. Vamos para a cidade de Viridian. Enfrentar, finalmente... O último ginásio. Que eu não lembro onde ele está. Ele está... Aqui em cima, acertei. O líder do ginásio de Viridian voltou. Sério? Para de chutar a bunda de alguém. Yo, tornar-se campeão. Ainda aí da cidade do... O que faz? Enfrente-me. Ah, você tem um Pokémon do tipo normal. E um Taurus? Eu queria capturar um Taurus. Até tentei lá na Sapphire Zone, mas não encontrei ele de modo algum. Olá? Olha só quem você tem. Ataque lutador contra ataque lutador. Meio que causou um pouquinho só de dano. Mas nada que não possa ser curado com... Não, uso errado. Aqui. Foi curado já. Ótimo. Vou fazer a limpa em todos eles. Então, eu estou nem aí por isso. Ah, olha só o que temos aqui. Deixa eu colocar ela um pouco também. Apesar de que Flare Blitz... Ele deveria mudar de forma, mas... Infelizmente, não muda. É uma pena. Eu esqueci. Você é tipo pedra também, então... É. Oh, Marrock. Na verdade, o Marrock... Ele... Ninja... Faça o seu trabalho sujo. Yes. Tá. Graveler. Graveler ainda é do tipo pedra. Mesmo parecendo um... Eu não vou falar isso. Mas ele parece um. Usem sua imaginação, se quiserem saber o que é. Tá. Vamos, Routes. Pra cá. Vai lá, Joy. Cura. Bem que o centro do Pokémon podia estar bem mais acessível. O cara que fez essa hack aqui... Ele... Gosta de complicar o caminho. Eu não sei o que o pessoal tem com essa tala de ficar... Complicando o caminho. Ficam colocando obstáculos sem necessidade. Tá, Machoke. Vem, é isso. Pluck. Mas foi, Machoke. É, foi uma coisa impotente, mas... Não o suficiente. Volto pra cá. A Lemonade não procura você, que precisa. E Freshwater, porque sim. Eu preciso comprar Potions. Falando nisso... Eu não fiz isso até hoje. Mas eu gosto de ter pelo menos umas 20 Potions comigo. Sério, eu gosto de ter. Até não faz Red, normal. São as Freshwater, essas coisas. E Potions. Porque, às vezes, eu preciso recuperar só um pouquinho. Aí eu não quero gastar uma Freshwater com isso. Vem cá, cidadão. Você tá com isso? Tá bom. Vou continuar montando você aqui. Apesar de que você tá bem poderoso, bem potente. Isso não é bom. Lemonade. Pronto. Agora uma Freshwater. Pronto. E agora eu vou colocar o Ninja na frente. Eu poderia colocar a Salamanda. E por que eu ainda não troquei o Gloths pelo... Ah, tá bom. É só eliminar isso aqui? Iluminado. Vem a mim em frente. Water. O que você é? Eu não sei, mas isso aqui é super efetivo. Marowak. Ah, tá. E é que é um Rock ou alguma coisinha. Você é fraco. E um Meia Noite também é fraco. Encontrar água. Agora o que eu vou fazer é voltar lá pra poder pegar de volta o Joffrey. Eu quero o Joffrey na minha equipe. Recupera aí, por favor. Obrigado. Joffrey. Deposita. Isso aqui que eu não vou precisar. Aí. Tem que trocar o Goth. Ah, Joffrey, Joffrey. Pronto. Aí. Fez isso. Finalmente. Eu não tinha percebido aquele do Lee ali. Provavelmente eu percebi quando eu vim pela primeira vez. Mas agora eu não tinha percebido ele ali. Que coisinha. Tá, o caminho agora ele tá liberado aqui. Eu posso passar tranquilamente. O cara não vai me interromper. O querido aqui eu falei com ele? Não. Oh, você tem um... É, então... Fala, Amanda. Faz o serviço aí, por favor. Obrigado. O que você vai jogar agora? O Impod? O que é isso? Sei lá, ele parece ser de metal. Centro Slash. Eu já ia trocar pra alguém do tipo Ava, mas... Depois eu lembrei que não vale a pena contra ele. 44. Blank Drawer. 120. 90. Aí você me quebra. Tá, vou tirar o Dragon. Tudo bem. Stode Land. Ah, Flare Blitz. Uau. Tem que ter cuidado. E agora? Ele. O líder. Quem é? Giovanni. Eu vou começar, apesar de que ele parece ter o tipo normal, então... Eu vou até curar aqui, só pro descargo de consciência, vai, que eu preciso. Bem, vamos enfrentar. O líder de ginásio. Bem-vindo ao meu esconderijo. Será assim até que eu possa restaurar a equipe Rocket. Estarar a glória da equipe Rocket. Mas você me encontrou novamente. Assim seja. Dessa vez não fugirei. Hum, apesar de que você fugiu duas últimas vezes, depois de eu te dar uma surra, então... Será que você vai fazer diferente agora, depois que eu te dar uma surra? Mais uma vez você enfrentará Giovanni, o maior treinador. Foi mal pelo corte, mas foi necessário. Mais uma vez você enfrentará Giovanni, o maior treinador. Eu nem lembro qual é a voz que eu tinha feito pra ele, mas... É, tudo bem, é algo que acontece. Líder Giovanni gostaria de batalhar. Uh, Hollow Sand. E eu achando que você teria alguém do tipo normal, não? Do tipo... É, do tipo normal o lutador. Mas não, você tem um... É meio... É, é trash mesmo. Não afeta. Oh, hypnosis. É, aí temos o problema. Tá bom. Iron Defense. Prens e Plant. Você elimina ele de uma vez por todas. Pior que ele tá no mesmo nível que eu. Midnight. Quanto você tá? 45 também? Então vai você. Uh, isso é ruim. Left Blade. É, podia causar um pouquinho mais forte. Tá, causou só um pouquinho. Vai ser o suficiente. Mais um. Ah, que droga. Tá, Waterpool. Você vai eliminá-lo de uma vez. Agora, Mudsail. Muddale, na verdade. Tá, Muddale... Ele é Surf. Ele é Surf, não. Ele é do tipo Ground. Hyper Potion. Pode utilizar à vontade. Ele tem 6. Agora, o que você vai jogar? Flick Thrill. Flick Thrill também é do tipo... Ele é do tipo Ground. E do tipo Steel. Então... Contra ele, valeria a pena esse daqui. Mas ela tá dormindo. Ah, vou arriscar mesmo assim. Correu pra curar. Usou um pouquinho de dano ótimo. Não foi um dano muito bom. 6. Ótimo. Foi eliminado. É, vale a pena arriscar. Croco Rock. Croco Rock é tipo Ground. Mas também é tipo... Dark. Então... Freak Break. Será super efeito. Deutado. Hum. Esta luta foi realmente intensa. Você venceu. Como prova, aqui está a Earth Bad. O Fernando Giovanni, ele segue as regras. Ele é mau, mas ele ainda segue as regras. É um exemplo. Mostra que você pode ser mau e ainda seguir as regras. O Earth Bad faz com que o Pokémon... Não consigo falar. O Earth Bad faz com que qualquer Pokémon te obedeça. É a prova definitiva de seu domínio como treinador Pokémon. Com ela, você pode desafiar a Liga Pokémon. Além disso, leve essa TM. Considere isso um presente para o seu Pokémon participar da Liga. TM 26. Acho que esse daqui é o Earth... Earthquake, aí! É um poderoso ataque que cria um grande terremoto. Fiz isso quando construí esse time. Há muito tempo atrás. Estou me perguntando como é que funciona isso. Depois de perder dessa forma, não posso encarar meus seguidores. Trai sua confiança. A partir de hoje, a equipe Rocket acabou para sempre. Enquanto a mim, dedicar minha vida ao treinamento. Vamos nos encontrar novamente. Adeus. É, no caso aqui seria o Red. Mas, ué... Como eu não tenho item Finder, eu infelizmente não tenho como pegar ali aquele item. Eu não sei o que houve que eu não consigo item Finder. Infelizmente. Bom, mas... É isso. Conseguimos finalizar com facilidade até o Giovanni. Agora, o que temos a fazer é passar por aqui. Mas temos o rival para enfrentar ainda. Vamos enfrentar o rival, então. Só dar uma olhada se eu quero ter alguma coisa. Não, nada. Tá, vamos ver ele. Eu nunca lembro com quem ele começa. Que coisa. Eu nunca lembro com que tipo de Pokémon ele começa. Então... Joffrey, você está muito atrás, então... Vai lá. Acelera. Que? Mary? Mary. Que surpresa vê-la aqui. Então, está indo para a liga? Você coletou todas as insígnias também? Isso é legal. Então, vou te bater, Mary. Vamos esquentar para a liga. Vou te encarar. Sei lá, ficou meio esquisito essa tradução, mas tudo bem. Venha! Esse é o maior defeito de traduções. Ah, isso aqui. O... Hum... Não foi muito bom. Hum... É, tem esses problemas. Acontece. Quick Attack? Eliminou. Execute. Vem. Depois eu vou ter que treinar todo mundo em off, então por isso que eu não estou preocupando tanto. Tá, quatro caldos. Quatro caldos ele é do tipo Steel. Acho que ele é só do tipo... Ou melhor, do tipo Gelo, nem isso. Tipo Gelo. Acho que ele é só Gelo. Mas eu não lembro. Colomola. Ele é do tipo Normal, então... Dá para derrotar facilmente. Scenero War. É Borderson, né? Não foi bom? Flimthrower. Oh, Trash. Vai. Não funcionou. Tá bom. Waterpulse para eliminar de uma vez e... O que você vai jogar agora? Wimpod. O que é um Wimpod? Oh, isso. Flimthrower. O quê? Eu apenas me descuidei. Isso me libertou. Libertou não seria uma palavra correta para isso, mas tudo bem. Estou pronto para a Liga Pokémon. Mari, você precisa praticar. Mas você já sabe disso. Eu estou rindo. Até mais. Tchau. Não volte nunca mais. O que tem aqui? Não sei, mas parece ser algo importante. Bom, algo que eu vou fazer é treinar, principalmente o Mad King. E o Earthquake, que ele está aqui em algum lugar. Cadê? Aqui. Tem M26 Earthquake. Eu vou ensinar para... Não é apto! Droga. Ah, Mad King. Você não pode aprender. O que você faz agora? Vem? O Mad King ainda tem dois ataques bem poderosos. Apesar dele não aprender mais nenhum ataque. Será que o Mad King não vai conseguir aprender mais nenhum ataque? Coisa. Tá, vamos passar para cá. E vamos descobrir o que isso aqui é, primeiro. Tá, tem alguém? Ah, eu não tenho ninguém capaz de desmagar. Tá, que coisa. E aqui é a Liga. Quer saber? Eu vou fazer isso aqui logo. Vem para cá. Vamos pegar para descobrir o que é. Joffrey, você já sabe, né? Estou zoando. Pô, tem mais aqui. Eu esqueci deles. Dessa vez... Joffrey, eu vou te tirar. Não adianta. Não adianta, Joffrey. Não se esperance tanto. Eu não vou deixar você. Ah, Cranidos. Vou te levar para cá porque eu quero trocar. Isso, aí fica ele aqui. Opa, não. Na verdade, ele vem comigo. Isso, deixa aqui. E vamos ver o que tem lá. Vamos correr para ver o que tem ali. Literalmente correr. Provavelmente deve ser só uma caverna extra que foi criada, alguma coisa assim, sei lá. Vamos ver se tem algum item ali. Não dá para ver se tem nada. Não dá para correr aqui, por quê? Só falta ser Vitor Road. Naveio Rock? Navel Rock? Hum, interessante isso. Super Bell? Hum, interessante. O que será que isso é? Descubra no próximo episódio. Descubra no próximo episódio. läh,ер. Comercials. Descubra no próximo episódio. O próximo episódio.